Eu sou o Thomas, do Brasil Fixer. E essas são as coisas mais importantes que você tem que saber antes de vir aqui para filmar na Amazonas. Manaus e Belém são as principais cidades da Amazonas brasileira. As distâncias aqui são grandes. Livre para dias longos de viagem. A maioria dos lugares são acessíveis por boatos. Outros, apenas por charter plane. Neste caso, o equipamento de agosto é um must. Quando conduz, cheque para as condições de rua e se preocupe. Durante a chuva de chuva, algumas ruas não podem ser viáveis. Quando filmar na Amazonas, contacte FixerBrasil.com. Nós amamos ajudar!